Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de Patidolférez. Estamos aí com mais uma aula de conhecimentos, aspectos históricos e geográficos de Patidolférez, tá bom? Pra você aí na tela, todos os nossos contatos, não se esqueça aí de entrar lá no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tem pra você aí também as nossas redes sociais, nos sigam lá no Instagram, no Facebook, nós vamos estar disponibilizando lá pra vocês os slides das nossas aulas pra você poder aí ter um material de revisão, tá bom? Pra você também dar uma olhadinha aí, nós estamos com nossas 56 questões comentadas de conhecimentos gerais de Patidolférez, todo o conteúdo das nossas aulas, estão sendo abordadas lá diversas questões em cima desse conteúdo pra você treinar bastante. Você pode adquirir pelo nosso site, expressoconcurso.com.br, ou pelo PagSeguro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Também pode adquirir por transferência ou depósito bancário, é só entrar em contato pelo Zap, tá? O telefone aqui, o número do Zap também tá aqui na descrição do vídeo, ok? Lá no final da aula, se você se interessou, fica comigo, que eu vou falar um pouquinho mais com você sobre esse material, ok? Vamos então à nossa aula, essa é a nossa sexta aula, se você ainda não assistiu as outras cinco, vai aparecer um cardzinho aqui pra você, vai lá, assiste, porque nós já falamos muitas coisas extremamente importantes, que assim, até facilitam pra você compreender o que nós vamos começar a falar hoje, tá bom? Então, não deixa de assistir, tá? É a nossa as outras cinco aulas, e depois volta aqui e acompanha aí o conteúdo de hoje, ok? Vamos lá! Pessoal, a gente vai falar agora das fazendas de café, tá? Nós já falamos aqui lá da Roça dos Alferes, né, do Sítio, do Caminho Novo, né, que lá passava a rota, né, do Ouro, que trazia o Ouro de Minas, né, até o Porto, no Rio de Janeiro, pra ele ser embarcado pra Europa, né? Falamos ali da participação do Francisco Tavares durante o século, a primeira metade do século XVIII, uma participação essencial aí no desenvolvimento dessa região, né, ele era o Alferes de Infantaria, por isso que o nome da região é Do Alferes, por causa dele, Do Alferes Francisco Tavares. Falamos da construção da Igreja Matriz, né, de Nossa Senhora da Conceição, e falamos de quando o Partido Alferes se tornou finalmente, né, uma freguesia, foi reconhecida como uma freguesia, e passou assim a ter uma cara, né, uma organização administrativa mais consistente, tá bom? Vamos falar agora do café. Eu lembro que numa de nossas aulas passadas, nós falamos dos ciclos econômicos do Brasil. Você lembra que nós tivemos essa aula? E eu falei que essa aula seria importante pra você compreender alguns pontos da história de Partido Alferes que nós iríamos trabalhar? Então, começamos lá na época do Ouro, que a gente chama de ciclo do Ouro, tá? Porém, no finalzinho do século XVIII, o ouro já não estava mais bombando, né, já não se encontrava mais ouro como antes, né, as minas foram secando, né, muito ouro foi extraído, muito, muito, muito ouro do Brasil foi extraído, foi retirado. O nosso ouro, as pessoas acham que foi pra irmão dos portugueses, mas na verdade o nosso ouro foi pra irmão dos ingleses, porque os portugueses deviam muito dinheiro aos ingleses, então eles usaram o nosso ouro pra pagar essa dívida que eles tinham com a Inglaterra, tá? Então, assim, o ouro foi embora, né, e teve uma hora que secou, que o ouro não estava mais fluindo, né, as minas já não estavam mais produzindo, conseguindo encontrar ouro como antes, encontrar riquezas minerais como antes. Então, o Brasil entrou novamente, assim, num declínio econômico, né, porque não tinha mais o ouro, e agora o que vai fazer? E aí, gente, já em 1727, né, quando ainda o ouro estava produzindo, mas que estava se pensando numa alternativa econômica pro Brasil, o Francisco de Melo, né, ele vai trazer algumas sementes de café lá da Guiana Francesa, o café estava sendo plantado na Guiana, estava dando certo, e ele trouxe pro Brasil pra experimentar, tá? Legou lá pra Belém do Pará, no Rio de Janeiro, o café chegou em 1760, tá? As primeiras mudas de café, aí a gente já estava entrando naquele ciclo de declínio do ouro, então o café chega como uma possível alternativa econômica pra região, tá bom? E ele vai ser plantado em vários lugares, dizem que aqui no Rio, o primeiro lugar que recebeu as mudas de café foi São Gonçalo, mas o café não se deu bem com o solo de lá, o solo de lá não prestou pra plantar café, né, não deu certo. Era muito fértil, São Gonçalo teve uma riqueza de culturas, de plantações muito grande, mas o café, por alguma razão, não se deu no solo, não deu certo, tá? E aí eles vão plantar café lá no Vale do Paraíba, tá? Nos lugares do interior do estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, enfim. E assim, gente, vai nascer o que a gente vai ter aí como as grandes fazendas de café, que vão ser as protagonistas na história do Brasil durante o século seguinte, que é o século XIX, aquele que começa em 1801 e vai terminar em 1900. Esse período que a gente chama de século XIX é o século do café, tá bom? É o século que as plantações de café fizeram muito sucesso e trouxeram muito dinheiro pro Brasil, tá? Vamos falar do café lá, justamente na região onde se situa ali até então a freguesia de Patidou Férez, que é o Vale do Paraíba, né? No Vale do Paraíba, gente, o café começou a ser plantado, né? Na região do Bananal e Resende, tá? E depois ele vai começar a ser difundido pelo vale, na parte fluminense. Tanto na parte do Rio, quanto na parte paulista desse vale, tá? E aí ele vai trazer muita prosperidade nessa região do Caminho Novo, tá? Patidou Férez prosperou muito, Patidou Férez abrigou muitas fazendas de café. Até hoje, se você for a Patidou Férez, você que é daí sabe do que eu tô falando, mas tem pessoas que de repente vão fazer o concurso que não são. Se você ainda não conhece, Patidou Férez tem muitas fazendas desse período que são lá locais de visitação, de pontos turísticos, tá? Inclusive hospedagem, servem de hospedagem. Você pode ir até Patidou Férez pra se hospedar numa fazenda do café, né? Numa fazenda que surgiu aí nesse período, tá? E aí, gente, vai surgir o que nós vamos chamar de barões do café, tá? O que que eles eram? Eram alguns homens muito poderosos, tá? Muito ricos, que vêm de Portugal, lá da capital do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Eles vão pra essa região, compram terras, montam fazendas e começam a investir no plantio do café e se tornam riquíssimos, ainda mais ricos, né? Ficam muito ricos, muito importantes. Os barões do café, eles foram, né? O grande, os grandes protagonistas, né? Da história do Brasil durante o século XIX, eles eram uns homens muito importantes, muito influentes durante o Império, né? Foram os, talvez, a classe social mais influente no período do Império do Brasil foram os grandes barões do café, que eram esses homens donos de fazendas nessa região e que tinham muitas posses, tá bom? Ok? Vamos fazer, então, uma questãozinha de fixação. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas fazendas. A gente vai começar a falar de algumas fazendas que foram instaladas nessa região, tá bom? Vamos lá, questãozinha 16 lá do nosso material diz Na transição, né, entre o século XVIII e XIX, um importante produto agrícola tornou-se central na economia da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Alférez. Trata-se, A, da laranja, B, do açúcar, C, do café ou D, da mandioca. Que produto é esse que vai surgir lá no final do século XVIII, 1760 pra frente e vai se tornar o produto mais importante durante o século XIX? Você acabou de ver comigo que é a letra C, do café. Não tem erro, né, gente? Ó, laranja não foi nessa região que a laranja prosperou e a laranja foi plantada na Baixada Fluminense, que é nessa nossa realidade, tá? Ela prosperou muito na Baixada Fluminense no início do século XX. O açúcar, gente, ele foi o produto forte durante o século XVI e XVII, tá? Nesse período, o açúcar já não tinha mais força. A mandioca, ela foi plantada em diversos momentos, inclusive, nesse momento se plantava a mandioca também, não era só o café, mas ela nunca chegou a ser o grande produto agrícola do Brasil, tá? O grande produto agrícola do Brasil, nesse período da história, é o café, tá? É o ciclo do café, tá bom? Então, vamos lá! Só pra falar pra vocês mais uma vez, vocês lembrarem ainda as nossas 56 questões comentadas de conhecimentos gerais, toda a parte de geografia e de história de Pati Dalférez, tô abordando lá em diversas questões, bem no estilo IBAN, tá? De cobrança. Esse material tá saindo por apenas 15 reais, um valor bem acessível aí, que vai te ajudar bastante no seu estudo, na sua preparação. Tem o nosso site, expressoconcurso.com.br, lá você pode adquirir e baixar na mesma hora. Se você preferir pagar com boleto bancário, você pode comprar pelo PagSeguro, o link tá aqui na descrição do vídeo, você vai lá, vai gerar o boleto. Fez o pagamento, o pagamento foi confirmado, a gente envia pro seu e-mail, né, esse material em PDF. Se você preferir fazer transferência ou depósito bancário, gente, entre em contato no nosso zap, tá bom? Fala com o professor Magno, ele vai te passar nossas contas bancárias, você fazendo o pagamento, confirmando, a gente envia pra você o material, ok? Gente, não se esqueça aí, então, de deixar o seu like, de se inscrever, deixar as suas dúvidas no comentário, dentro do possível a gente vai respondendo aí, e sanando as suas dúvidas, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda.